Estreou há quase dois meses no cinema. Pra falar a verdade, eu não ia fazer um vídeo sobre esse filme. É bom esse filme, galera. Mas recentemente ele foi disponibilizado nas plataformas digitais. É bom, é bom. Caralho. Tano finalmente assistiu o filme. E já adianto pra vocês, é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Parabéns pela tua honestidade. Fala, noventistas. Aqui é o Noite. E quem acompanha o canal já há um tempo sabe que eu sou um grande fã da trajetória... Tem lacração no filme do Mamonas? Mas, infelizmente, esse filme é um verdadeiro esculacho com uma das maiores bandas de pop rock que esse país já teve. E eu vou te mostrar... É bom, mas eles morrem no final. Pô, mano, vai dar spoiler, viado. Mostrar por quê. Qual é, mano? Nossa ideologia ri pra não chorar. Começando pelo grande problema desse filme. O ritmo é todo atropelado, bagunçado e sem sentido. Apesar de tentar contar a história de como os cinco se conheceram, formaram a banda Utopia, que depois se transformaria nos Mamonas. Tudo é corrido demais, sem profundidade. Pô, Utopia é bom nome. Jogado na cara do espectador, sem uma construção, um desenrolar decente. O fato de não mostrarem datas no filme só atrapalha o público... Cara, que merda! Parece novela da Record. Que dia foi isso, esse? Que dia foi isso? Aliás, a primeira vez que mostraram uma data foi em uma hora e 19 de filme. Ou seja, quando ele já tá caminhando pro final. Um exemplo dessa bagunça que é o filme. No começo, tem uma cena que mostra o Dinho, que ainda não tinha banda, subindo... Que ainda não tinha morrido. ...falco do Utopia pra cantar um cover de Guns. Caralho, que bagulho horrível. Quê? Quando o show acaba, o Dinho pede pra entrar na banda, mas o Samuel e o Bento dizem que precisam conversar com o Sam. Cara, parece uma novela, esse enquadramento, mano. Caralho. Caralho. A série da VTube. Vamos ver daqui a pouco a série da VTube. De novo. Cara, que bizarro. Parece um bagulho de escola mesmo, viado. Depois corta pro Samuel tentando convencer o irmão. Caramba, deixei de ser cabeção. A galera adorou o cara, meu. O cara tá doido pra cantar com a gente. Vai dar uma... De jeito nenhum, Sam. Tá? Esquece isso. Nossa. Meu... Duas cenas depois e sem nem... Cara, que loucura. Com uma explicação, a banda tá no copo com o Dinho já nos vocais e cantando a música Horizonte Infinito, que só seria composta depois. Ou seja, não mostra como o Dinho de fato entrou na banda, como eles compuseram essa música. Nada. Eu não vejo mais um horizonte infinito, já não sinto mais as suas curvas e gemidos, eu já não posso crer. Caralho, eu vou com o Rodrigo Santoro. Eu não vejo palavras com casetas pra ninguém. Outra coisa que me incomodou muito nesse filme, os figurinos. Cara, igualzinho. Sabe, na época a galera usava camisetas com personagens, roupas mais largas, coloridas, a moda nos 90, poxa vida. Mas no filme as roupas que a banda usa e a galera, né, os figurantes, a galera em volta, são as mais genéricas possíveis, não são roupas dos anos 90. Parece que a tia do figurino passou com uma bacia na Riachuelo, comprou tudo que tava no aparelho, então, tacou no filme. E aí a gente entrou numa outra falha grave desse filme, não existe uma ambientação anos 90, não existe. Quando mostram as casas de alguns integrantes, por exemplo, parece um cenário de baixo orçamento de novela da RedeTV. Caralho. Moleque, parece uma casa atual, tá ligado? Caralho, chica... Caralho, viado. Caralho, ó, ó o HB20. Tipo, nessa cena da cozinha tem uma tomada de três pinos ali na parede. Pô, que isso? Moleque, que isso? Que isso, viado, que isso? O bar que aparece no filme é um bar todo moderno. Keep Calm. Com as marcas de cerveja que maltia no Brasil naquela época e uma placa ainda, Keep Calm. Meu Deus do céu, isso é de doer. Esse termo aí só se popularizou aqui, lá pra década de 2010 e olhe lá. Keep Calm, me deu e sai de recalque. Quer ver outra falha tosca? Flore de ouvido que eles usam na gravação lá no estúdio é um fone moderno da JBL, bicho. Vê se tem cabimento isso. E bom, apesar de alguns atores terem sim uma boa semelhança com os integrantes da banda, é só isso, simplesmente isso. Faltou muito carisma pra que eles chegassem perto de passar a imagem do que foi a banda. O Rui Brissac acabou ficando uma caricatura do que seria o Dinho nos palcos, mas na maioria das vezes é forçado... Cara, a câmera é muito perto, tá ligado? É muito estranho, cara. Mas é sem graça, ou seja, é o oposto do Dinho. Ai, alô, gente linda de Guarulhos! Ai, companheiros, ninguém sai daqui, porque isso é sabotagem do filha da mãe dos burguês, que está contra o nosso candidato, o candidato que vai levar churrasco. Meu Deus. Na casa dos brasileiros. Ai! Que tristeza. Que tristeza. Meu Deus. A cena do Sérgio dando em cima da irmã do Dinho é um excelente exemplo do quão tosca são algumas cenas. Dinho, ó. Você é a irmã dele, né? Isso. Eu sou o Sérgio. Patrícia da banda. Eu já fui em alguns shows. Caralho, a câmera! Você está dando em cima da minha irmã, mano? Que louco! Dando em cima da minha irmã, cara! Nossa, que isso? Vai, 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 vai. Que isso? O que foi? Fala, cara. O italiano ligou lá da gravadora. Vai, desembucha. Vai lançar o novo fenômeno musical. Mamãe, nós assassinos! Moleque, não tem... Caralho! Caralho! A cena foi cavalando, mano. Caralho! Sério, cara. Isso aí parece cena do Cinderela. Eu achei que ele tinha editado. Diga o canalha do Pierre que eu não lhe devo satisfações. Ah, é? Bora ver esse filme! Eu quero ver... Eu quero ver esse filme! Eu poderia ter sido um filme de sucesso, se tornando uma espécie de malhação de baixo orçamento. O que é isso, cara? A caracterização é pífia também. Tem no Deixo? É pintado! É pintado! Pô, Rafael Portugal, viado. Pô, mano. Não aguento mais, mano. Tudo eles colocam Portugal, mano. Caralho, mano. Puta que... Portugal! Show! O cabelo do ator, cara. Olha que esdrúxulo. Yes! Chocantes! Bom, outro erro que me incomodou muito. A única música que compõe a trilha sonora desse filme, fora as músicas do Mamonas, é uma música do Rubio. Nada contra, a música é legal, o som é bacana. Só que, cara, é uma música de 2013. O cara é novo, não tem nada a ver. Mais uma vez, os caras esculhambando com a ambientação. anos 90. Os caras poderiam muito bem ter colocado uma música que estava fazendo sucesso nos anos 90. Uma música romântica, enfim, tem muitas opções. E a boca tão gostosa. Caralho. Eu não vou aguentar. Não, nada a ver, irmão. O longa também ignora coisas extremamente importantes da trajetória da banda. Pô, foda esse posto. E o mesmo tempo dá valor demais para coisas que nem precisavam mostrar. No filme, em nenhum momento, eles mostram alguma criança que é fã da banda. E como a gente sabe, a Criançada foi um público de peso dos Mamonas. Menina, seus cabelos é da hora. A gente conseguiu agradar um público que é muito fiel, né? São as Criançadas, né? A gente tem a mesma idade mental que eles, então a gente mata eles. Outra coisa, o Bento e o Júlio são tipo figurantes. Mano, os caras são muito iguais, viado. Nem parece que tinham a mesma importância dos demais. Caralho, os caras são muito iguais. O Júlio fala a sua primeira fala quase que na metade do filme. E o Bento também tem pouquíssimas falas. E os dois eram muito marcantes na vida real. O filme tinha que ter explorado isso. Viu? Você vê que o pessoal aqui no sul é educado pra caramba. Não pode entrar com animais, os perniloguinhos ficam todos estacionados aqui. Já o Sérgio Batera mais parece um personagem da novela Kubanacan. O que é esse? O que é esse, cara? Eles morreram? Não, não, morreram não. E quase toda a sua trama envolve a namorada. Ele de fato tinha uma namorada na vida real, mas era super reservado nesse sentido. Acho que ela só apareceu na televisão uma vez. Pô, e a lacração, ela era branca. As dezenas de cenas com a namorada não acrescentam em nada na narrativa do filme. Aliás, o filme gasta muita fita mostrando romances e namoros que além de não baterem com a realidade, ocupam espaço demais, sem o menor sentido. E cenas como a da namorada do Samuel dando em cima do irmão, só mancham ainda mais a imagem do filme. Vai fingir mesmo que não lembra do quanto que eu te conheço? Caralho. Da nossa noite em Jundiaí? Algum problema aqui? Um, dois, três! Isso sem falar que todas as mulheres do filme são vilãs, uma espécie de ameaça. Ah, mas o mundo real é assim, né? Se for parar pra ver, o mal do mundo... A banda, o que ficou ainda mais ridículo e bobo na história. De novo você com esse assunto? Tinho, eu vou falar isso até você entender, tá bom? Se trocassem todos na banda, ninguém ia perceber. Você carrega a banda nas costas. Fora que vários personagens aparecem e somem da trama sem nenhuma explicação, deixando a gente confuso e tentando montar na cabeça... O bagulho de escola. Gebrias! Beijo, Vini! Beijo! Eu tô perdido aqui, velho. Não sei se eu vou pra lá, ó. Ou se eu vou pra lá, ó. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. O filme também tem incontáveis erros de continuidade e vários cortes bruscos, completamente esquisitos. E não dá pra entender como isso foi aprovado pós-edição. Outro ponto, o filme praticamente ignora o sucesso absurdo que foram as vendas dos CDs. Ele só menciona, vendemos dois milhões de discos. Mas quem viveu a época sabe a febre que foi esse CD icônico, as lojas com estoque esgotado... Caraca, o bagulho pra criança, cheio de peito. ...do filme. Mais de 500 mil cópias em 70 dias. Em 100 dias, um milhão de cópias vendidas em todo o Brasil. Agora sobre as apresentações, os shows do filme. Na vida real, os shows do Mamonas eram um espetáculo à parte, né? Os caras usavam dezenas de roupas diferentes, que eu dei de uma fantasia falsificada das tartarugas ninja, até um look do perna longa. Mas isso foi ridiculamente... Pô, isso era muito foda, tá? Direitos autorais que eu tava. ...dado no filme. Mota perna! É o peru! Mota perna! Ó o peru! Oi? Fora que o Jim improvisava muito ao vivo, zoando o cameraman, ou aquela vez que ele pegou o pompom na plateia, colocou no sovaco. E o filme não retrata essa energia caótica na banda. Cara, que do dinheiro é... Moleque, o bagulho é tudo... É tudo um quadrado, as cenas. ...no filme, na verdade, escancaram a falta de orçamento, com poucas pessoas num plano fechado, que se repetem o tempo todo. Pesão show! Valeu, pai. Hype train! Teste, 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 teste. Para piorar, o filme não mostra a banda participando de um programa de TV sequer. Um Faustão ou o Gugu, algo que impulsionou muito o Mamonas e virou até motivo de treta na guerra pela audiência nos anos 90. E esse falhão chamava Bento Rinopo. Caralho, perturbado, né? E de repente, eles falaram, quem quer subir? Eu! Na parte do emblemático discurso no Tomeuzão, a atuação não passa a verdade, cara. Não é intensa e por isso não conseguiu transmitir a emoção que precisava. Curma. Há cinco anos atrás, eu estava aí, no meio de vocês, querendo estar aqui. E as pessoas olhavam pra mim e diziam, É impossível, cara. É impossível você chegar até aqui. Que atuação é essa? Se fosse fraco, a gente tinha existido há cinco anos atrás. E as pessoas diziam que a gente não ia chegar aqui. E nós estamos aqui, caralho. Caralho, pica, tá? Caralho! Cara, é de calcinha. Pabllo Marçal! Caralho, Pabllo Marçal! O resumo do filme é esse. Uma verdadeira salada de cenas misturadas, coisas importantes sendo esquecidas, enquanto que outras, sem tanta importância, ganham espaço. E por isso, o filme não se aprofunda em nada. É corrido e tem uma linha do tempo mais caótica que as pegadinhas do João Kleber. O diretor do filme é o Edson Spinello. Ele foi diretor da Malhação e de algumas novelas da Globo e da Record. Talvez isso explique o ritmo desse filme, mas não justifica. Por conta disso tudo, além de não contar a trajetória da banda como deveria, o filme não consegue nem de perto mostrar o sucesso meteórico da banda. É sucesso, é? Hum... Pô, os caras eram muito nada a ver, né? Era muito foda-se, né? Filmes que elas conseguiram passar pelo menos o mínimo do que foi a promoção nacional depois do acidente. Um texto de poucas palavras simples encerra essa que, na minha opinião, é a pior cinebiografia que eu já vi na vida. Caralho, não mostra nada. Os Mamonas Assassinas mereciam muito mais. Porque esses caras ralaram pra chegar onde chegaram, a genialidade de cada integrante da banda e todo o legado que os Mamonas deixaram mereciam... Pô, mano, eu não sou fã nem fã nada do Mamona, viado. Pô, mas eu acho que o Brasil ia ser muito diferente, mano, se esses caras tivessem vivos, mano. Em um filme que fosse uma verdadeira obra-prima do nosso cinema nacional. O Brasil ia ser... A música ia ser diferente. Muito louco, né? Ai, que doideira. Menos lacração. Cara, que doideira, mano. Que loucura. Ia mudar nada. Tá travando? Vê se melhorou aí. Tchau. Tchau.